E a isenção do IOF sobre operações financeiras termina hoje, o fim da alíquota zero que teria validade até o final do ano foi antecipada pelo governo federal, isso aconteceu porque tem que compensar o gasto com a gratuidade temporária de tarifa de energia para moradores do Amapá que foram afetados pelo apagão. As informações estão disponíveis na grande mídia, basicamente é um jeito de se compensar o que aconteceu lá no Amapá. Vale dizer pessoal, vale lembrar que a isenção de cobrança do IOF começou ali para poder estimular a economia devido aos problemas da área da saúde que a gente está enfrentando hoje, porém aconteceu este imprevisto no Amapá. E de acordo com a Secretaria Geral da Presidência, o retorno da cobrança do IOF vai garantir um crédito extraordinário suficiente para que a União repasse até 80 milhões de reais a conta de desenvolvimento energético. Então é isso pessoal, o governo federal antecipou o fim da isenção da cobrança do IOF e até dezembro, mas devido a estes imprevistos no Amapá, aconteceu um pouco antes o fim da isenção da cobrança do IOF. Gostaria que você comentasse sobre tudo isso aí, deixe sua opinião aí embaixo, quero saber hein, e não deixe de se inscrever aqui no canal, Economia Política e muito mais é aqui no canal, inscreva-se aí e até o próximo vídeo.